Fui fazer um recado à minha cota Ela queria saúde sem condizer a nota Fechei a porta, à loja fui em direção E pra minha surpresa veio de saúde e de produção Tá-se bem, entrei na loja, o dono via a televisão Tinha um aspecto, quando a cota cheguei ao meu balcão E perguntei, meu chefe, quanto é que é a saúde? Um rapaz com o dono que deram a chuva e tudo Não é pra mim, é pra mim, é bem que precisa Um cota ou um com uma cara, tipo que hipnotiza São três mil escudos, tem short, é mais barato Enquanto fui buscar, eu passei e agora alguém do cato Armei-me errado e vi um frasco de respeito Refundi-o nas calças, embora não desse jeito Quando ficou despeito, deu-me o produto E quando eu ia a passar, eu disse Era aí, puto, não é bem este casco, mas este é a minha oferta É confiança, e pra ti é a coisa certa Aceitei, não vou agradecer e despedi-me Subi-me a recompensa através de um ligeiro crime Prensa ou prensa, dou um investido na propensa Mas porquê que o cota deu-me confiança? Será que ela acha que eu preciso, ou pensa que eu não sou seguro? Vou-me-se a provar respeito e para ver se isto é do puro Avançando com as contas na mão, girando o bairro, cumprimentando o meu povo, ação E eu tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem Não, não tá-se bem Lá está na Lisa, bode, bora lá Avançando com as contas na mão, girando o bairro, cumprimentando a população E eu tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem E como tinha paca, é que ele é e quinta o papel, não tá-se bem, tá-se bem Orienta-me um pé, o bairro está num sétimo céu E eu não sei, eu estás com pressa, tem calma, pois já vais, faço essa Muita conversa, apreciada pelo homem do lado Então, do neve deste, vim fazer mais um recado A minha cota, e contei-lhe o resto O que é que disseste? Desconfiança e nem uma beca deste Pronto, sócio, toma lá uma beca Agora não digas que eu sou forreta Aceita e aproveita, já tens a cabeça feita O que é que diz mais? Tente aquilo que se respeita Então, gira lá isso, deixa lá subir o frasco Sem saber que o sócio ainda queda mais com o vasco Toma lá, mas isto é só de ver Não é que o filha da bunda começou logo a correr O meu respeito é mau como se fosse dele Só saúde, confiança e uma nota de mil que me sonou Será que o efeito do respeito já passou? Ou foi aquela confiança que ele tomou? Não sei, mas vou saber em breve Vou provar para saber as reações que ele teve Esta perna sabe mal Se isto é confiança e ainda não vi nenhum sinal Vou fazer pouco pico e dar a cena à minha mãe Mas a nota de conto vai ficar comigo bem Quando eu entro no cubo ela diz logo então Oh, quer dizer que essa luta há de promoção Se ela estava a lutar o trono para mim Não, mãe, a promoção já teve chegado ao fim Mas tenho aqui outro frasco de confiança Pode ser que faça bem a tua doença Misturada com saúde, bem-estar alcança Vem isto como uma forma de recompensa Vou para o quarto mágico de fazer magia Mas parece que a inspiração está vazia Passados cinco minutos ela vem Ela vem, vem, vem E diz, o que é que tu não basto enquanto ela se aproxima? Não sabes que aquele homem é apanhado do clima? Não sabes que eu vejo tudo no sistema de vigilância? Em vez de confiança, o que eu vejo foi renécia Ok, se é isso que eu faço a todas as pessoas Eles pedem lá a confiança e me disseram que renécia Que eles mataram, ok Nem é, quer dizer, eu ainda aguentei Quando a minha cota contra o outro não nem acreditei Fui empujado pelo cota que eu pronto empujei Pensei em voltar à loja e mostrar que estou a fudir Mas não, mãe, eu vou escrever sobre o seu zinho Oh, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL